Fala aí meus queridos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal E família, eu tô falando um pouco mais baixo Que é 3h40 da manhã Hoje vai ser um dia aleatório Vai ser um dia do vlog aleatório Pra vocês terem uma noção, ou a hora que eu tô começando E eu tô editando o vídeo neste exato momento Hoje eu acordei, era 7h da manhã E eu tô acordado até as 3h Então se eu, na verdade até as 4h já, né? Se vai ficar mais 3h, 24h acordado Que um jogo que eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida Então bora começar esse vídeo que o vídeo deve estar Meu Deus, eu nem sei como falar desse vídeo Mas enfim, vamos Bom dia meus queridos Seguinte, ontem eu não aguentei Cara, eu achei que eu ia conseguir ficar editando Também o último vídeo Mas deu certo, mano Eu acabei que fui dormir porque tava muito cansado E bom família, é o seguinte Hoje a gente vai estar lá no mercado Que eu tenho que fazer comida pra casa Porque eu não tenho comida, mano Eu vou morrer de fome Então, vamos ir pra lá E enfim Vocês vão chegar lá bem rápido, quer ver? Vou fazer um ultra corte pra vocês Família, já estamos aqui no mercado Não sei se vocês sabem, mas não pode gravar aqui no mercado Então eu vou deixar a câmera abaixo Sabe como que fala cebola em italiano? Sinóquio Sinóquio Sem pra outro cento as coisas, nada que seja útil pra mim Somente alimentos alimentícios Bom, agora a gente vai pra casa E chegando lá eu volto Família, é o seguinte Depois a gente tem no mercado Falar que a gente ia vir aqui E olha o que eu achei, achei uma brincadeira antiga a minha. Nossa, a Azul ficou louca, agora foi. A minha já vai perder já, ela tá levando o pau lá dos dois lados. A Azul tá forte. Nossa, a minha já tomou um pau. Tá parecendo um carrinho de bate-papo. Ó, Azul ficou pro final, cara. Eu perdi, gostei. É isso, valeu, família, tamo junto. Meus queridos, é o seguinte, agora a gente vai dar um rolezão de moto. A moto tá lá fora, minha irmã tá falando alto para cararro lá fora. Na verdade é ali. Enfim, eu tomei um banho, já tô bem bonito. Então aqui, pá, a chave tá pra fora, mano. E a motinha já tá aqui, mano, pra nós dar um rolezão. Eu vou ter que achar um jeito de colocar o suporte pra gravar aqui, mano. Não sei como, mas eu vou ter que pôr, né? Eu acho que eu vou botar no capacete. Mas vamos ver e vamos dar um rolezão e vambora. Bora dar uma partida na motinha, meu. Bora dar uma partida na motinha. Família, tá de noite, então a gente tem que dar um rolezão um pouquinho mais de boa. Não sei se é que erra, mas por caramba. Mas enfim, vambora, a Emily vai no carro gravando. Vamos lá, bora. É isso, família. Agora nós tá aqui com a câmera no capacete. Capacetola. Vambora. Toma aí, pra acertar a câmera aqui. Caralho, família. Você é mó brabo, né? Você tá com foguetão seu. Você é louco, tio. Brabíssimo. Não, oi, ae. Vamos embora, vamos embora. Vamos virar aqui e voltar e ir pra casa, mano. Parece que deu de um rolê maroto, um rolê brabo. Um rolê divertido. Deixar uma motinha neutra aqui. Vamos devagarzinho pra virar aqui. Paro e sobe. Vamos embora. Gente, meu Deus, uma trampa amassada aqui, amor. Não sei nada aleatório. Vamos embora. É louco, tio, que puxada que dá essa moto, mano. Tá maluco, tio. E aí, o que você tá achando do rolê, mano? Eu nem tô correndo. Tá correndo não, tá de boa, tá suave, tá tranquilo, tá... Nossa, tá muito suaveira. Bem de boas. Andando em reduzida aqui agora, ó. Pra poder passar aqui, o pau tá em suave. Vamos embora. É isso, chegou em casa, família. Vou guardar a motinha, né, família? Que deu de rolê. É isso. Ai, ai. Fechou. Yeah. Eu vou escolher o filme. Eu vou escolher o filme. Seguinte, meus queridos. A gente vai nesta sala, super sala, vamos assistir um super filme. Tranquilão aqui. Bom, enfim. Agora é a hora do filme, né, mano? Tem que ver um filmão. Vocês ouviram ou não vão? Mas sabe o que é uma curta-metragem? Sabe ou não? Não. Não vou no metro pequeno. Não é. Uma curta-metragem. Uma curta-metragem é um metro pequeno. Agora vou, né, ó. A pessoa intelectual. Sabia que eu sabia. É, eu vou assistir o filme aqui, gente. Eu sabia que eu sabia que era curta-metragem. Até depois. Mas seguinte, meus queridos. Já aconteceu de tudo um pouco hoje. E, cara, nesse dia tão maravilhoso que aconteceu. A gente fez muita coisa. Tinha mais coisa que dava pra ser feito. Mas eu acho que já tá bom pra um dia só, beleza? E esse foi o vídeo, então. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, cara. Que me ajuda muito aqui no canal. E isso me ajuda também pro YouTube tá recomendando os vídeos pra outras pessoas irem fazer parte dessa família, beleza? E já se inscreve também no canal e ativa o sininho das notificações se você não for inscrito aqui no canal. Pra você tá recebendo todas as notificações de vídeo também. Pra sempre tá por dentro do que tá acontecendo. E me segue na mesa de sucesso, tá aqui embaixo na descrição. E também tá aparecendo aqui na tela aí pra vocês. Já me segue lá, que vocês vão sempre estar sabendo da minha vida. Vão ver o que tá acontecendo. E é isso, né, meus queridos? Enfim, aqui eu me despeço. Esse foi o vídeo. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho